A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá aqui para mais uma aulinha abençoada. Deixa eu organizar aqui. Pintar aqui essa florzinha. Gente, olha que belezura. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Vamos pintar aqui no Oxford. Esse tecido é o Oxford, tá? O pessoal tem muito medo de pintar ele, mas ele é um excelente tecido para pintar, tá certo? Um tecido maravilhoso aí para quem quer pintar, fazer bastante coisas, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou aproveitar já a cor dele, tá certo? Já vou aproveitar aí a cor dele a meu favor. Vou pegar aqui o pintar. Gente, compartilha aí, por favor, tá bom? A live nos grupos. Ó, já vou pegar aqui a cor dele. Ou, perdão, pintar. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do azul turquê, azul marinho. Pituar, azul marinho. Certo? E a gente vai, ó, pega um pouquinho, tira o excesso na mão. E vem esfumando. Como o tecido já é azul, o que é que eu vou fazer? Eu vou esfumar com um azul mais escuro, tá, gente? Ó, um azul mais escuro. Tá vendo? Só puxando de fora, de dentro para fora aqui, um leve essumado. Ó, só para destacar aí a nossa flor, papagaio. Olha aí, tá vendo que vai destacando? Então, é assim, quando você for pintar em Oxford, usa o tecido a seu favor, tá? A cor do tecido a seu favor. Essa é a dica do Oxford. Oi, gente, tudo bom? Compartilha aí nos grupos. Obrigado, pessoal, por estar compartilhando aí. Gente, graças a Deus, né? Tá já chegando o valor da cirurgia. Falta bem pouquinho. Aliás, falta pouco, né? Com fé em Deus, até dia 14, eu irei fazer a minha cirurgia, se Deus permitir, né? Porque tudo é no tempo dele, né, gente? Mas, salta pouco agora. Tava faltando mais, a gente fica um pouco aflito, porque já remarquei duas vezes. Mas, tudo é no tempo de Deus, né, gente? Olha lá, tá vendo que eu tô usando aqui, ó? O próprio tecido. Olha aí. Vou pegar agora, ó. Novamente, o pituar. Ô, professor, você só pode ser o pituar? Não, gente. Você pode trabalhar também com outros pincéis. Oi, gente. Bom domingo pra todos aí. Como é que vocês estão? Ó, vou pegar aqui um pouquinho. Do marfim. Cadê o meu marfim? Ele não tá aqui. Vou usar um pouco do branco. Ah, achei ele. Deixa eu pegar ele aqui. Marfim. Amém, gente. Deus abençoe. Ó. Peguei aqui o marfim. E eu vou preencher aqui as duas folhinhas, gente, ó. Ele bebe... O oxford, pessoal. Ele bebe mais um pouquinho. E come mais um pouquinho de pincel, tá bom? Mas já pra pintar normalmente, ó. Marfim aqui para a folha. Eu dou aquela preenchida. Venho na outra folha. Olha aí. Amém, gente. Vou sim. Em nome de Jesus. Tenho fé em Deus que vou sim. Ó, pessoal. Agora eu vou pegar aqui o verde bandeira. Ó, verde bandeira. E a gente vai apenas fazer as folhinhas. A flor. A folha, ó. Puxando para dentro. Contorna. E puxa para dentro. Tá? Ele bebe mais um pouquinho de tinta que outro tecido. Então, se você quiser usar um diluente, um clareador, pode usar, tá, pessoal? Olha aí. Deixa eu ver se dá pra ver. E... Pego aqui um pouquinho de tinta de um lado do pincel, ó. E corto ela aqui no meio. Se eu quiser cortar mais, fazer mais alguns tracinhos, dá pra fazer também. Amém, gente? Tudo bem? Ó, vamos lá. Pego aqui. Você só vira e joga o excesso para dentro. Ó, virei. Excesso para dentro. A folhinha natalina, né? Ela é um pouquinho diferente da folha convencional. Ó. A gente puxa o excesso. Ó, mas perceberam que o oxford é a mesma coisa, ó. Tá vendo que não tem dificuldade? Olha lá. E agora eu vou pintar o meio da flor. Aproxima mais e vai pegar a tinta nessa cor? Vai sim. Vai sim. Por quê? Porque eu já vou pintar usando a cor do tecido ao meu favor. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Gente, muito obrigado a todos que estão me ajudando, né? Agora falta pouco pra mim conseguir o valor total da cirurgia. Gratidão de coração a todos que estão ajudando com o real. Com qualquer valor, gente. É muito importante para mim. Você só sabe quem tá precisando pra saúde, né? Pra operar, pra uma coisa assim. Sabe, né? O quão difícil é, né, gente? Ó. Vou pegar agora azul turquesa. Ó, o tecido já é azul. Eu vou pegar agora o outro azul e vou fazer essas flores, essas pétalas de baixo primeiro. Ó. Professor, eu posso encher toda? Pode, só que seca muito rápido, né, gente? Ó. Você vem essumando. Tinta na pontinha do pituar. Faz aqui. E vem essumando, ó. Tá vendo, pessoal? Tô usando o quê? Tô usando o tom azul a meu favor. Então, se você vai pintar em oxford de outra cor, usa ele a seu favor, né? Um laranja. Você pode pintar de vermelho. Se você vai pintar oxford vermelho, você pode fazer uma flor mais vermelha ainda. Ou pode fazer uma flor vinho. Entenderam? Verde bandeira, tá bom? Verdinho bandeira. Ó. Tô aqui uma essumada. É como diz aquele ditado, né, pessoal? Se a vida te dá um limão, o que é que a gente faz com o limão? Faz uma limonada. Então, se o tecido já tem uma cor, a gente pega e usa essa cor. Obrigado a todos que estão compartilhando aí, gente. Deus abençoe, tá? E agora eu vou pegar a sombra do azul turquesa. Que é o azul marinho também. Para separar aqui o pé da pétala. Separar as pétalas que estão embaixo das pétalas que estão por cima. Ó. Pego aqui só um pouquinho. Tá vendo? Venho aqui embaixo. E dou uma essumada. Pego aqui, ó. Só embaixo. Vocês já estavam com saudade, né, gente? Das lives. Porque eu estava nessa correria, pessoal, aí do... Da cirurgia. Amanhã tem consulta com o anestesista. Para ver qual anestesia eu vou tomar, como que funciona. Fazer aquele primeiro exame. Aí é amanhã. Mas aí eu vou estar mostrando tudo para vocês. A minha irmã, tudo bom com a irmã Id? E os demais irmãos aí. Ó, gente. Tá vendo? Fiz aqui só uma sombra no pé. E agora eu vou pegar o branquinho. Por quê? Porque é um tecido de cor. Ó. Vou pegar o tecido. Como o tecido já é de cor, eu quero clareá-lo um pouquinho. Eu vou usar um pouco do meu branquinho. Tá bom? Para iluminar aí. Ó. Pego aqui e a gente vem, ó. Pega e puxa. Para dentro. Passei outro. Vou puxando para dentro. Como se fosse uma folhinha, né, gente? É uma das flores que eu mais gosto de fazer. São essas, assim. Que você trabalha só puxadinha, ó. Ó. Cuidado também para não secar, tá? Trabalha enquanto a tinta está fresquinha, gente. Ó. Uma carga de tinta na ponta do pincel. O excesso você vira para dentro. Tá bom? Pega o excesso. Joga para dentro. Olha lá. Uma isquinha de branco na pontinha do pincel. Você vem aqui, ó. E dá um cortezinho nela. E continua. Tintinha na pontinha do pincel. Você vem puxando as pontinhas. E virando aqui, ó. Fazendo as vírgulas. É uma das primeiras coisas que você tem de aprender. É fazer essas vírgulas. Olha lá. Vírgula. Excesso. Para dentro. Isquinha de tinta na ponta. Você dá um leve corte. Olha aí. Eu peço a ter dificuldade de pintar no oxford. Tá vendo, gente? Como é fácil? Vírgula. Aí vem aqui. Vírgulazinho. E excesso para dentro. Ó. Vai varrendo para dentro. Obrigado, pessoal. Deus abençoe aí a todos. Ó. Que lindinho, né? Uma coisa simples. Pintura simples. Gratidão a todos que estão doando também um real, tá, gente? Para a aula. Tanto vai me ajudar na aula, como vai me ajudar agora. O meu foco não é... O meu foco agora, aliás, perdão, é no tratamento, né? Finalizar a cirurgia e ir para casa. Porque eu já estou seis meses aqui. Mas, com fé em Deus, essa tempestade vai passar em breve. Em nome de Jesus. Ó. Vamos lá. Isquinha e puxei. Olha aí. Tá vendo? Agora, tampa a tinta para não ressecar. Pega o pituar. Eu gosto muito, gente, de preencher com pituar. Não sei vocês. Mas eu uso muito o pituar para preencher. Ó. Pituar. Toco no azul turquesa. E eu venho preencher, ó. Tá vendo? Como o tecido é um azul mais clarinho... Ó. Aqui você pode até tampar aqui o meio, ó. Depois a gente vê, ó. Como o azul... O tecido é um azul clarinho, ele já serve de quê? Já serve como uma base, gente. Tá certo, ó. Ele aqui já é uma base. Uma base para o azul. Então, você tem que ver isso. Se você vai pintar o tecido Oxford amarelo, ele já é uma base amarela. O tecido já tem um tingimento. Ele já tem uma cor. Então, você tem que usar aquela cor já como uma base. Entendeu? Por exemplo, se você vai pintar ele amarelo. Ele não já é uma base amarela? A mesma, séria. Ele não já é uma base amarela? Então, você pode fazer o quê? Uma flor laranja. Né? Uma flor vermelhona. Porque ele já é uma base para você. Ou até um amarelo mais escuro. Entenderam aí como funciona o tecido de cor? Se ele já tem uma cor, ele já é uma base de cor. Ele já tem um tingimento, né? Isso. Então, você usa ela aí a seu favor. Esse aqui. Ele é azul. Um azul bem clarinho. O que é que eu estou fazendo? Já estou usando esse azul como uma base. Estou pintando com azul agora mais escuro, ó. Olha aí. Preenchi aqui. E venho aqui, gente, com um pouquinho do azul turquê. Do azul marinho. Fazendo uma base mais escura ainda, ó. Chego aqui no meio. E puxo aqui, ó. Com o próprio pituar. Tá vendo, ó? Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Ó. Tá vendo? E aí, para iluminar ele, eu venho com o branquinho. Ó. Pego o branquinho. Tinta branca. E eu venho, ó. Jogando para dentro. Tinta na ponta. Vírgula. Para dentro. Vírgula. Posição do pincel bem retinho. Ó. Para dentro. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Olha que lindo vai ficando, tá vendo? Você chega aqui no meio, faz só um cortezinho. Se o tecido for verde, gente, você pode pintar, né? Pode pintar de outra cor. Usa mais um pouquinho de branco, tá bom? E abusa também das folhas. Coloca muita folhagem, tá bom? Muita folhagem mesmo, tá certo? Porque o tecido, ó, uma cor que combina muito com o verde é o violeta, tá certo? Lembrando que o verde vai escurecer um pouco o tecido, né? Mas aí você abusa na folhagem, coloca muita folhagem. Porque se ele é verde, ele já é uma base verde. E abusa também um pouquinho do branco. Olha aí, ó. Olha que lindo ficou, né? O azul já deu toda uma ajuda. Agora o que a gente faz aqui nesse miolo, ó? Vamos pegar aqui um pincel. Vou pegar aqui o pincel. Aliás, o cabo do pincel. Vou pegar um pituar maior. Vou pegar aqui amarelo canário. Ó, canário. Cabo do pincel, ó. Lograge. Faz aí esse miolo Vou pegar também Um pouquinho Gostaram, pessoal? Não é simples? Gente, obrigado aí Para o pessoal que está se sentindo aí De doar um real, tá, gente? Deus abençoe aqueles que puderem Aí que se sentir Ó, um pouquinho de branquinho E olha aí a nossa belezura, gente Tá tudo previsto para o dia 14, tá? Falta pouco, falta menos de mil reais Mas Deus vai preparar Eu creio que Deus vai preparar, dona Romênia Amanhã eu tenho consulta com o anestesista Que eu já paguei a ele, graças a Deus Só mesmo a questão do hospital Mas falta pouco Tá? Deus vai preparar Eu creio que Deus vai preparar Tudo é no tempo dele, né, dona Romênia? Tudo é no tempo dele A gente não pode A gente às vezes quer tudo no nosso tempo Mas não é no nosso tempo No tempo de Deus Eu esperei 33 anos Para estar aqui fazendo esse tratamento Né, então Deixa nas mãos de Deus Ele guiar o meu barco Guiar o barco de todos aí Vocês também, né, gente? Cada um sabe o que está passando As dificuldades Né, às vezes a pessoa diz Ah, é um real Mas muitas vezes está passando dificuldade Passando uma prova Né, então vamos deixar tudo Nas mãos de Deus Gente, gostaram da aulinha? Vai ter mais aula essa semana Vamos fazer muita aula aqui Antes de ir para o hospital Antes de ir me operar Eu quero deixar umas aulas prontas aí para vocês Também vou gravar lá no hospital Para vocês Quero gravar Lá que eu sou muito medroso Né, nunca operei Então eu quero gravar Lá no hospital Para estar conversando com vocês Para vocês aí que já tem mais experiência Que às vezes já operaram, né, já Então eu vou estar sempre conectado com vocês Gente, tenha um domingo abençoado Cheio de muita paz Não esquece de orar a Deus por mim Tá bom? Pela minha família Pelo meu tratamento Deus abençoe a todos Fica na santa paz de Deus Deus abençoe a todos Tchau Tchau Tchau